O avanço da tecnologia nos tornou capazes de dominar a natureza, transformar os ecossistemas em áreas de agricultura para produzir alimentos, criar áreas urbanas e industriais, transformando cada vez mais os recursos naturais em bens de consumo. Porém, criou-se um grande problema para a humanidade, que é saber o que fazer com aquilo que não nos serve mais. O Brasil produz anualmente 33 milhões de toneladas por ano de resíduos industriais, dos quais 25 milhões de toneladas não têm tratamento adequado. Tratar de forma adequada os resíduos industriais é a nossa especialidade. Os resíduos gerados nas mais diversas cadeias produtivas necessitam de soluções especiais, priorizando tecnologias capazes de reduzir a contaminação dos mananciais de água, o consumo de energia e outros recursos naturais, minimizando assim o volume de resíduo a ser finalmente descartado. A Vitória Ambiental Engenharia e Tecnologia foi criada há mais de 20 anos, com o propósito de ser uma empresa especializada em construir soluções ambientais para os resíduos e subprodutos da indústria e das atividades de exploração e produção de petróleo e gás. Nosso negócio é recuperar, tratar, reciclar e dar destinação segura para os resíduos das indústrias e das atividades de petróleo, com bases estrategicamente localizadas no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Maranhão. Atuamos em todo o território nacional. Quando o assunto é logística, a Vitória Ambiental oferece um serviço completamente diferenciado para atividades onshore e offshore, recebendo resíduos offshore em terminais marítimos integrados com o sistema de transporte terrestre especializado. Nossas centrais de tratamento e aterro industrial situadas no Espírito Santo e Maranhão possuem vários processos de tratamento de resíduos. Triagem e prensagem de resíduos recicláveis. Galpão de armazenamento temporário. Blendagem de resíduos para o coprocessamento. Área de destruição e descaracterização de resíduos. Autoclave. Estação de tratamento de efluentes. Além das células de resíduo classe 1, para disposição final dos resíduos sem reaproveitamento. Nossas modernas estações para tratamento de efluentes industriais e sanitários são automatizadas e eficientes e operam para garantir aos seus clientes alta performance na remoção das impurezas através de seus processos físicos, químicos e biológicos, com processos controlados por laboratórios próprios e de terceiros. Inovação. Todo resíduo recebido pela Vitória Ambiental é acompanhado por um sistema de rastreamento online, permitindo ao cliente e ao órgão ambiental visualizar todo o seu trajeto até sua correta destinação final. Confiabilidade. Nossos processos seguem padrões internacionais. Certificada com excelência em gestão de qualidade ambiental, para oferecer segurança contínua e monitorada a seus clientes. E para tornar nossas operações ainda mais sustentáveis, utilizamos sistemas de geração de energia solar com autossuficiência. Vivenciamos uma cultura de inovação tecnológica e melhoria contínua de processos. Reduzir, reutilizar e reciclar é o nosso propósito. Vitória Ambiental. Proteger e estimular a recuperação do meio ambiente é o nosso compromisso. Próximo oportunizado. Região Ambiental. GAKAU. Amém.